Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, já faz 49 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos Fundamentos de Umbanda. Se necessário, nos Fundamentos de Umbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de búzios e o baralho cigano. Não atendo o telefone, o telefone atrapalha o meu trabalho. Por isso, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Eu vou ensinar pra você uma reza antiga, poderosíssima. Tudo que é antigo tem muita força. Agora, depende da tua fé, depende do teu pensamento positivo. Essa reza, ela é pra você dominar a pessoa amada, amarrar, trazer de volta pra você definitivamente. Mas, tudo é fé, pensamento positivo, mentalização. Quando você for fazer uma oração, seja qual for, você mentaliza a pessoa que você ama junto de você. E faz a oração direto pra pessoa, como se ela estivesse ali na tua frente. E acrescenta palavras, o que tem dentro do seu coração, acrescenta que você vai estar usando a tua energia verbal e mental. E aí sim, a coisa resolve mais rápido ainda. Faz essa oração por três vezes por dia e por nove dias. Tá bom, meu bem? Vamos fazer comigo. Fulano de tal, com dois eu te vejo, com cinco eu te ato, teu sangue eu bebo, coração arrebato. Não dispensa sorriso, a tua boca, tapo. Teu coração, eu ato, te ato, te arremato e volto te reatar. Nem comer, nem beber, poderás nem amar e nem desamar. Nem campo verdes pousar, nem campo seco. Fulgar, nem com viúva, nem com casada, nem com solteira amada. Ao afeto você chegará. Que daqui por diante, dos meus olhos, venha atado, conjurado, a me querer, a me amar. Teu dinheiro, venhas me dar, com todo o amor que tens no seu coração. Porque assim eu quero, assim o decreto, decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos.